Como falar dos anjos sem mistérios? Afinal, assim como muitas coisas de Deus, sabemos que existe, que foram criadas, mas não as vemos. Assim é a história angelical. Buscando desvendar esse mistério com base em fatos nas escrituras reveladas, hoje vamos tentar entender sobre quem é o anjo Gabriel. Qual a sua função? De onde vem? Se pegarmos o Antigo Testamento, a criação do mundo narrada, desde Gênesis até Apocalipse, notaremos que apesar dos relatos bíblicos, há muitos mistérios envolvidos. Mistérios este que grandes teólogos se debruçam para tentar entender. Que ser é esse? Que anjo mensageiro é esse? Quem é Gabriel? Vem comigo. O anjo Gabriel é anunciado por excelência nas revelações divinas. O arcanjo é o mensageiro das boas novas, ao lado de Miguel e Rafael. Forma a tríade dos arcanjos, a ala de alta hierarquia dos anjos, que são responsáveis por executarem as ordens de Deus. De todos os anjos, de todas as hierarquias, Gabriel, Rafael e Miguel são os únicos que a Igreja reconhece pelo nome e estão revelados nas Sagradas Escrituras. O anjo Gabriel é muito conhecido por ser o anunciador por excelência das revelações divinas. Seu nome é de origem hebraica e que significa guerreiros de Deus. E nas religiões abrahâmicas, um anjo que serve como mensageiro, o mensageiro do Eterno. O Antigo Testamento já retrata sua presença, trazendo boas novas da parte do Altíssimo, explicando a Daniel a visão que o profeta teve, depois do destino favorável ao povo de Israel, quando ele ainda estava no exílio. No primeiro momento, ele apareceu ao profeta para explicar a visão do carneiro e do bode. Depois, Gabriel, mais uma vez, se encontrou com o profeta Daniel, para anunciar e interpretar as profecias das setenta semanas. O objetivo principal desta profecia foi anunciar a vinda do Messias, que se daria depois de quase cinco séculos. Alguns rabínicos judeus sustentam também que foi o anjo Gabriel que esteve com Ló, avisando sobre Sodoma e Gomorra. E também foi ele que esteve com Agar no deserto, avisando de Ismael que sairia dali uma grande nação. Praticamente 500 anos depois de ter aparecido ao profeta Daniel, o anjo Gabriel foi enviado à cidade de Jerusalém. Para ali, anunciar o nascimento de João Batista ao sacerdote Zacarias, seu pai. Este ser angelical apareceu a Zacarias quando este se encontrava no templo, oferecendo incensos. O mesmo anjo também dá uma punição ao pai de João Batista, e disse que por ele não ter acreditado no que Deus havia prometido, Zacarias ficaria mudo até que João nascesse. Nesta mesma época, ele também foi até Nazaré, e coube ainda ao arcanjo proclamar a maior notícia de todos os tempos. Gabriel, conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus, foi quem anunciou a Maria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lheás o nome de Jesus. Alguns intérpretes também sugerem que talvez tenha sido ele quem falou em sonho com José, tranquilizando acerca da concepção de Jesus. Provavelmente foi também Gabriel, que manda Maria e José fugir para o Egito, para fugir do decreto de Herodes. Parece que a aparência de Gabriel em forma manifestada certamente é gloriosa, mas isto não significa que todo o seu esplendor tem origem nele próprio. Gabriel, assim como todos os outros anjos de Deus, proclama e reflete em certa medida de glória do seu Criador. O anjo Gabriel se apresentou a Zacarias dizendo, eu sou a presença de Deus. O próprio Jesus afirma que todos os santos anjos estão na presença de Deus e contempla seu rosto. Apesar de ser um anjo poderoso, que desempenhou uma função importante no plano de salvação, Gabriel jamais deve ser visto, além do que realmente ele é. Um anjo criado por Deus e que está a seu serviço. Com base em duas passagens do Evangelho segundo Lucas, diversos cristãos e muçulmanos atestam que foi realmente Gabriel que teria anunciado o nascimento de João Batista e de Jesus. O Islã, além disso, acredita que Gabriel teria sido o meio pelo qual Deus optou por revelar o Alcorão a Maomé, que através dele teria enviado uma mensagem para o profeta revelando as suas obrigações. Mesmo diante de sua majestade e grandeza, Gabriel jamais deve ser adorado e também não recebe orações. Nossas orações devem ser direcionadas diretamente ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Gabriel não é mencionado muitas vezes nas Escrituras, mas às vezes que foi, ele trouxe mensagem direta do trono de Deus, que mudou o rumo e mudou histórias. O que é 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 o que